Carro Vendez agora aqui em Joinville porque eu estou na rua graciosa, estou na Stop Car Veículos. A Stop Car Veículos que tem para você o melhor sistema novo com condições incríveis para quem quer trocar de carro. Bom dia Anderson e vamos vender hoje. Vamos vender sim, temos ótimas ofertas aí no pátio. É só chamar no meu WhatsApp que está aparecendo na sua tela que a gente vai fazer uma boa negociação. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta que tem para você aqui na Stop Car Veículos. Este Honda City é um EX, ele é completão bancos em couro. O ano dele é 2014, este é câmbio automático, é câmbio borboleta por R$ 44.900. Apenas R$ 44.900. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento em até 12 vezes. Quer financiar 100%, aqui você financia 100%, é zero de entrada. Mais uma super oferta, Space Fox. Esta é completa, é uma Sport Line 1.6, é 2011 por R$ 27.800. Apenas R$ 27.800. Agora, olha só este Peugeot. É um 207, é um XR 1.4, completão 2009 por R$ 16.900. Só R$ 16.900. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento em até 12 vezes. Quer financiar? Aqui dá financiamento. Então vem para a Stop Car Veículos, porque aqui tem ofertas incríveis. Mais uma, Renault Sandero 1.0. Este é completão, é um 2014 por apenas R$ 25.800. R$ 25.800. Agora, para fechar, nós preparamos para você este Ford New Fiesta. É um câmbio automático, ele é completão. Este é um 2016 por R$ 39.900. Apenas R$ 39.900,00, Anderson. Além destas ofertas, tem muito mais, porque o pátio da loja está lotado para quem quer um seminovo de qualidade. Sim, Fábio. O pátio está lotado, cheio de ofertas para você. É só chamar no meu WhatsApp, que está aparecendo na sua tela, que a gente vai fazer uma boa negociação. Muito bem. Quer um seminovo de qualidade? Então vem para a Stop Car Veículos. Tchau.